Boa tarde, bem-vindos a mais uma receita do canal Petinga na Cozinha. Hoje continuamos na saga das bebidas. Nada mais refrescante do que um gin tónico. Primeiro passo para fazer um bom gin tónico, agarrarmos no gelo e enchermos bem o nosso copo em que vamos fazer o gin tónico com o gelo. Isto porque, quanto mais baixa estiver a temperatura do gin, está tão cheio aqui na roda. Conseguimos assim garantir que o copo fique fresco uniformemente mais rapidamente. Portanto, temos o gin, o gelo, vamos colocar então o gin. Não convém abusar, embora este seja bastante a gosto, mas obviamente cerca de 20 ml. Poderia estar a utilizar um doseador, mas não era a mesma coisa. Já estou a estragar. Aqui não convém. Este tancarei-sevilha é feito exatamente com os mesmos botânicos do tancarei-normal, mas tem aqui uma leve intensidade no sabor da laranja-sevilha. E realmente confere uma frescura completamente diferente. Nós ainda vamos tentar tornar isto um pouco mais intenso. E vamos utilizar também o limão e a lima para garantir esta intensidade de sabor. Portanto, os 20 ml de tancarei-sevilha. Vamos então colocar água tónica. Vem a ser colocada um bocadinho mais devagar do que coloquei agora de início, exatamente para permitir que a carbonatação seja mais uniforme. E agora vamos tirar a par aqui uma casca de limão sem a par de branca. É importantíssimo. Tirei duas, só para garantir o sabor. E para terminar, aqui uma ligeira raspa de lima. Também garantir que não se tira a parte branca, porque realmente ela confere um sabor muito azedo e retira toda a frescura que nós queremos conferir aqui ao ginho. Alternativa. Para quem gosta de canela, podem colocar um pau de canela para complementar aqui a aromatização deste ginho. De qualquer das formas, ele assim já fica bem fresco, o adequado para um dia de verão.